Ele relata que conseguia chegar a incríveis 2.400 km por hora, apesar de nunca ter passado de 1.500 km por segurança, e até 300 metros de altura. O dispositivo movia-se silenciosamente, e seu efeito foi acompanhado por uma variedade de efeitos interessantes. Por exemplo, por vezes ele parecia que estava invisível e nem mesmo projetava sombras. Seus voos quase sempre eram acompanhados por uma perturbação do tempo, o que ele percebeu por discrepâncias na hora antes e depois de seus voos de teste. Diz também que enquanto ele voa, um campo em volta da plataforma é criado, que acaba protegendo de tudo, como o vento, o frio, a diferença de pressão e da queda que ele relata que sofreu.